E aí meu filho, boa noite, meu filho, você tá esperando o que pra participar da nossa rifa do PS5 hein mano, vou tá passando os números aqui atualizados hein mano, que diabo que faz tempo que eu vendo ponto e essa peste não fica verde mano, porra pelo amor de... E aí galera, vamos lá mano, sem brincadeira hein, rapaziada, vamos participar da nossa rifa desse PS5 aqui hein mano, PS5 novo, zero, lacrado hein, o valor do ponto é 20 reais e o envio é pra todo o Brasil hein mano, você que tiver interessado, realmente interessado, deixa aí uma mensagem aí nos comentários, que a gente vai tá mandando WhatsApp, vai tá entrando em contato e vai tá vendendo ponto hein galera. Vamos me ajudar mano, a fechar essa rifa aqui e você vai ganhar esse PS5 aqui novo, zero, lacrado pelo valor de 20 reais hein mano, muito boa noite aí, bom final de semana, que Deus abençoe geral hein mano, é nóis, valeu. Tchau, 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 tchau.